Caraca, você tá comendo sobremesa sobre a mesa. Caraca, que coincidência. Que louco, né? Não quero não, eu vou embora fazendo um álcool. Entendeu? Um álcool. Aí, achei um negócio aqui. Meu Deus. Isso aqui é bom pra piada, sabe o que? Por quê? Que é Paris. Ah, Paris de Paris. Isso, né? Ah, essa foi madeira, parabéns. Vou chamar meu amigo aquele, o Louvre de Pedreiros. Louvre de Pedreiros. Que é que chama segurança também, alguém... Aí pensei, pensei em uma só. Mais uma. Aqui ó, é... Talvez isso aqui é a escova, né? É. Sabe por que ela tá fazendo isso? Não sei. Que ela quer serpente. Serpente. É pente e escova. Muito bom. É. Ih! Faltam 997, porque tem três pias. Faltam 997 pra mil pias. Você... Ah, claro. Foi legal. Não, foi maneira, foi maneira. Foi maneira, mas acho que é o que. Será que você precisa? De terapia. Ah, eu tenho, já tenho três, galera. Tchau, tchau.